Música Voltando aqui, eu acho que isso também, em cada situação a gente vê, porque não existe, eu não consigo acreditar que existe assim o certo e o errado, assim, não é tão claro, no caso da pesquisa de campo, né? Tudo tem que ser metido, pesado, conversado, por isso também é bom sempre, por isso a importância de orientadores, graças a Deus, eu dou graças a Deus no meu mestrado, eu tenho a minha, para quem eu posso até em certos momentos dizer, olha, estão me pedindo para tirar fotos de não sei o que e mandar para não sei quem mais, eu faço dúvidas pequenas, às vezes só uma conversa, só de você falar essas coisas assim, colocar no papel, no e-mail, você já, ai, já formou a sua própria ideia, olha só, que besteira que eu estava pensando, isso não é nada demais, vou fazer sim, entendeu? Algumas coisas assim. Bom, vamos falar agora do mergulho etnográfico, né? O mergulho etnográfico, se dizia na antropologia, tem aqueles trabalhos de, de bem profundos, que a pessoa aí, o grande antropólogo, os clássicos, o Malinowski, por exemplo, acho que ele passou três anos, é, agora estou com medo de falar primeiro, eu acho que foi na Austrália que ele passou três anos, e ele passou três anos lá sem contato nenhum com o país dele. Então, assim, esse era o chamado de mergulho etnográfico, ele ia e vivia aquela cultura por um certo período de tempo, né? Esse pesquisador, ele tenta o máximo possível enxergar o mundo pela perspectiva do sujeito local, a pessoa que ele está pesquisando, e ele procura compreender ao máximo como é que são os referenciais daquela cultura para poder analisar ela, para poder descrever. A antropologia é uma troca, você vai descrever outra cultura para você aprender como é ela, né? E essa visão de mundo, esses significados, esses significados atribuídos à realidade, tudo isso só é inteligível de acordo com a lógica daquela cultura. Eu não posso chegar numa outra cultura e achar que com a minha lógica, eu vou conseguir explicar tudo que está lá. Não funciona assim. Então, a gente, esse tipo de mergulho, ele era feito para enxergar as coisas daquele jeito. Mas, é claro, que eu tenho que tornar isso inteligível para a nossa cultura. Você volta e faz isso para compreender aquilo de acordo com a sua própria cultura. Você não vai se tornar um nativo, um local, né? E, mais um exemplo, o Jean-Claude, ele afina que a boa observação social, para a boa observação social, é preciso estar juntos, vivenciando as vidas daquelas pessoas. Mesmo, ao mesmo tempo, vivendo a própria vida e relatando, que é essa distância, esse retorno à própria cultura. Então, você faz uma espécie de mergulho, mas você não fica lá, você volta, né? Senão, você fez uma viagem, você se mudou de cidade, você não está fazendo etnografia, você não está fazendo pesquisa etnográfica. Então, essa observação participante é importante. Mas, como é que você vai fazer isso e manter a sua visão, né? Aí são os outros métodos que a gente vai falar. E quais são as dificuldades para isso, né? A dificuldade, ela é essa identificação total, por exemplo, com esse objeto, né? Eu vou, como professora, vou querer fazer uma pesquisa agora na posição de pesquisadora e, de repente, eu me vejo professora e esqueço que eu estou ali como pesquisadora. Eu vou para o Juazeiro do Norte, fico lá três anos fazendo pesquisa e, de repente, eu vejo que eu já não enxergo nada. Eu já sou do Juazeiro do Norte, então, sou local, virei local, virei nativa, né? O outro problema é essa coisificação do outro. É ver o outro como já é tão objeto, objeto de pesquisa, objeto de pesquisa, que já não é gente, é objeto. Então, você tira o fator humano daquelas pessoas e daquela cultura, né? Que é importantíssimo. Mas é uma questão de não só de respeito, mas até de enxergar as pessoas, né? Isso é uma questão de antinocentrismo e tudo mais. São perigos e dificuldades para o trabalho de campo. Agora, outras questões que eu acho que, no caso, talvez não sejam tão importantes, né? Por exemplo, o ritmo e o tempo da pesquisa. Muitas vezes, eu estava querendo fazer a pesquisa sobre a romaria no Juazeiro. A romaria vai ser em outubro. Eu preciso fazer a pesquisa até o meio de outubro para voltar para o meu mestrado na Alemanha. Já não é possível. O timing das coisas, às vezes, não casa. E não só, até mesmo, eu, quando você vai viver em outra cultura, vocês sabem que o Brasil é um dos países, eu descobri isso vivendo no exterior, no Brasil, é um dos países que se anda mais lento no mundo. A gente, fizeram uma pesquisa da velocidade com que as pessoas caminham, e aqui se anda lendo. Até isso é uma dificuldade. Outra é a solidão. Você, como pesquisador, se você vai viver em outra cultura completamente diferente, às vezes, você já não... Tem momentos que você quer lutar, que dá um desespero mesmo. Mas isso são preocupações que talvez vocês não tenham tanto de campo. A dificuldade também de abandonar ideias pré-concebidas. Eu vou com uma ideia de o que é professor, como é que o professor tem que atuar, é assim, é assim, tudo isso aqui. Então, você chega lá, a coisa não funciona como você sempre esteve acostumado, como você achava que era a função do professor. E aí você acha que não, isso não pode. Então, não é. Está errado. Não consigo enxergar. Não consigo... Ou você simplesmente... Ou você vai estudar religião achando aquela religião errada, tendo preconceito contra aquela religião. Ou você vai estudar num grupo e tem um problema porque todas as pessoas lá são de uma raça que você tem algum tipo de preconceito ou discriminação. Essas ideias, esses preconceitos, essas têm que ser abandonadas para você poder reconstruir esse objeto de pesquisa, essas pessoas estudadas, você poder compreendê-las. Se não, você chegar lá cheio de preconceito, cheio de ideias de como as coisas são e devem ser ou funciona, você não vai mesmo enxergar, né? Isso é uma das dificuldades que antes que o pesquisador tem. Está claro? Tem dúvida até agora? Eu estou com a sessão de reclamar. Eu vou viver naquela cultura. Eu vivo, 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 vivo e depois vou embora e vou querer escrever um livro. Será que eu vou lembrar de tudo? Não existe a possibilidade de lembrar de tudo. Então, como é que funciona isso? Como é que eu sugiro, ou então, como é que se faz normalmente um trabalho de campo? Quando eu vou para uma cultura estudar ela, eu preciso, desde o início, criar um método de colher dados e de anotar esses dados para mais tarde poder usar. Agora, muitas vezes, a gente chega em uma cultura e a gente não enxerga também certas coisas porque a gente está indo ainda cru, ver, sem ideia ou com ideias preconcebidas e a gente tem que ir construindo esse conhecimento aos poucos, né? Uma das coisas que o antropólogo faz é manter duas coisas, um caderno de campo e uma caderneta de campo. Esse aqui, eu fui agora para o Juazeiro do Norte, esse aqui, esse é meu caderno de campo e essa é minha caderneta de campo. Por que eu digo que tem T2, né? A caderneta, ela é uma coisa rápida. Você tira do bolso, anota aquela informação para você não esquecer depois, porque às vezes você chega em casa e já esqueceu, já era. O nome daquela pessoa, a data que aquilo aconteceu, o nome daquele ritual, a técnica que aquilo é feito. Pronto. Anota na hora. Em casa, depois, você vai fazer outro tipo de anotação, que é um tipo de anotação mais profunda, que é a anotação do caderno de campo. Eu trouxe aqui, como exemplo, os antropólogos, em geral, esse tipo de informação que você escreve num caderno de campo, esse caderno não deve ser lido. Esse caderno é para você enfrentar e todos os tipos é para você. É um diário porque é seu. Então, quando você chega num lugar, você vai anotar, tem até um antropólogo que depois foi... Ele é um grande antropólogo, é lindo pra caramba. Foram publicar depois o diário de campo dele. No livro que ele publicou sobre aquela comunidade, ele falava, não, o grande líder, o grande líder tatatá, o grande líder tatatá, o diário de campo dele tem... Aquele cara é insuportável, eu não aguento mais, eu tenho que falar com aquele cara, eu vou ter que ir de novo para a cerimônia, não sei o que... Esse caderno é seu, para um desabafo, mas nele também vai ter informações super importantes que depois você releia o autor, você vai enxergar...